Parem de olhar para minhas roupas encardidas, por favor! Vamos prestar atenção no vídeo, pô! Vamos! Caramba! Tô triste, tô triste. Eu comprei a moagem Interlude Black Iris. Eu já tinha comprado, já acabou o Interlude normal. Interlude normal, né? O vidrão azul. Aí eles fizeram esse Black Iris. E eu comprei a cegas. E agora eu tô com o Black Iris aqui. Ele tá brilhando, tá? E tô com o normal aqui. Gastei uma nota no Black Iris. E aqui foi apenas uma amostrinha, um sample. Meu, sinceramente, eu devia ter comprado outro, ou não comprado nenhum outro, comprado outro perfume, né? Que não fosse o Interlude. Porque aqui, tá, você lembra o Interlude, com certeza. Mas não. Projeta menos, é mais fraco, não tem aquele... Eu não sei, falta alguma coisa. Não é tão docinho, eu não sei. Não é tão pesado. E... A tal da Iris, a tal da Iris, a Iris. Só no... Pelo amor de Deus, aqui eu tô sentindo só mirra. Essas coisas aqui. A Iris, depois de 15 minutos, tchau. Não tem mais Iris nenhuma. Imagina, imagina. Já vamos chegar no que eu quero aqui, o que vocês querem. Esse aqui tem. Esse aqui é... Não comprem o Black Iris. Ou comprem, não sei o gosto de vocês. Eu me arrependi. Mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Vamos ver? Ó. Wasabi. Raiz forte. Mas não é verdinha. Não é verdinha, sabe por quê? Porque o verdinha é corante que os caras colocam. É pra dar cor. Vocês acharam um restaurante japonês que tem wasabi lá do Japão mesmo? Imagina, é cara. É difícil de conservar o wasabi. O wasabi. Aquela do restaurante, eles fazem a partir dessa aqui, que é a raiz forte europeia. Entendeu? Eles jogam um corante, faz uma coisinha lá e às vezes nem isso, né? Eles fazem com um pozinho ali. Ah, sei lá, sei lá. O que importa é que é o seguinte. Pra você comer o doriço de wasabi, que eu não encontrei no supermercado e também não vou ficar trazendo pelo site. No site tinha, mas eu sou imediatista com aquelas coisas na hora. Então é o seguinte. Como eu comi o flaming hot, achei uma porcaria, tive que colocar tabaço cabaneiro. Eu não fui. Eu vou pegar esse aqui, ó. Tá? Que é o normalzinho, original. E vamos comer com wasabi mesmo. Do que pegar o do wasabi. Podia pegar o do wasabi. Seria mais legal eu colocar esse aqui junto, né? Pra dar uma potência. Porque eu já ouvi falar que é uma porcaria de wasabi também, né? Então vamos fazer aqui a... Eu nem sei como é que eu vou fazer, mas vamos tentar. Eu tenho que abrir isso daqui. O vídeo vai ficar grande? Não tem problema. Vocês assistam. Né? Espero que seja picante. Espero. É. É o cheiro. É o cheiro do wasabi. É o cheiro do wasabi. Então, o que que é? Colherzinha. Colherzinha do avião, hein? Colherzinha do avião. Não é do aviãozinho. Também é do aviãozinho, mas vem do avião pra fazer aviãozinho. Eu vou deixar esse aqui. Deixar esse aqui. Hum. É o comumzinho, tá? É o comumzinho. E agora a gente faz o seguinte. Vamos ver aqui. Não é difícil fazer com uma mão só, né? O que que eu vou fazer aqui? A gente se vira. A gente se vira. Isso aqui vai cair. Eu tô sentindo que isso aqui vai cair. Um pequeno. Um pequeno. Tem gente que vai cair na cama. Ou. Quase caiu. Sem nada. Olha como é que é. Com tudo, ó. É bom. Mas aqui o negócio é wasabi, né? Porções generosas. Tem gente que no japonês não come nem isso aqui de wasabi. Ah, tá caindo tudo, porra. Depois eu limpo. Depois eu limpo. Vamos fazer melhor. Mete o Doritos e mete o wasabi. Melhor. Tem gente que ver, ó. Doritos. Hum. Hum. Tem gente que. E aí. 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 de coisa picante, pra mim não é tão, eu vou deixar aí no final, pra vocês clicar em Doritos com rabaneiro e comendo wasabi no japonês também. Muito acabe, não tem nem crocância, velho. Eu vou prestar com esse titulo, cara que gala, já para aí, eu vou comer tudo. Eu vou comer tudo, eu vou comer tudo. Eu vou comer tudo. Eu vou comer tudo. quando sai pelo nariz agora os caras vão bater aqui tem que acelerar tem muito ainda aqui eu acho que eu não vou comer esse saco inteiro vai ficar enorme o vídeo se eu for nessa o wasabi vai acabar e vai ficar muito dourido não, não, black iris ele é caro, ele é caro eu comprei no pacote todo um monte de perfume, um monte de coisa eu não sei quanto que ele é exatamente porque eu comprei tudo junto mas deve ser uns 500 dólares essa porcaria lá aqui não tem o black iris aí paguei frete, né ficou travado eu respirei não é que o Doritos foi tão por que que o vilão faz ahahahahahah burra aí agora raspou minha garganta por causa disso e eu engoli vão puro vão é quer ver os ingredientes tô achando ingredientes raiz forte, vinagre, sal e açúcar não, passa o céu da boca respira pela boca e pega isso aí vem ó chama raiz média não é forte raiz fraca essa aí vai pegar o tupac pegar o tupac de carolaga ripper lá o antip challenge misturar tudo pega deixa ele lá deixa ele lá já comiu ou mais tem mais duas colherzinha ou mais não sei o que é esse interlude é o interlude né lembra da historinha Karen Ray Jackson sabem né sabem nada sabem sim vocês gostam de fuxicar minha vida se bem que eu que mesmo falo as coisas vocês não conseguem achar nada das meus respira vocês acham que eu coloco no youtube ou seja eu deixo vocês saberem aquilo que eu deixo vocês saberem não sou aquele cara descobriu isso porque eu deixei o meu face número 34 ali aberto cara que isso mas vamos ver com ela na cara tem barulho hein meu isso aqui vai fazer bem para o estômago eu acho não vai não vai sair forte aqui acho que é fai vai pro estômago não acabou não o nariz querendo escorrer não vai dar tem muito dor isso aqui ainda não vai dar de pôno tô tentando pôr mais ó demora viu seco demais o wasabi acabou nada é forte nada é forte tá enchendo o saco isso sabe nada é do capeta capeta acaba acaba com aia masculino ô capeta assistam meu vídeo sobre gênero pronomes neutros coisa de trouxa pelo saco hein pelo saco hein imagina imagina raiçote não é possível vai eu como uns troços desses nos japonês os caras não botam uma fé mas não um vídeo desse tamanho não é mais umas bolas de sorvete tá no capeta tá no capeta e aí os caras falam que está louco está louco está louco Não é garçomóia, mas tá louco, tá vendo? Ah, tá aqui no chão, mas um pouquinho de nada, limpar o quarto todo, velho. Hum, acho que esse amarelo me fez lembrar, eu dei uma acelerada com a Corvette, filmei, quanto tempo de 0 a 300 por hora, filmadinho, bonitinho, vou postar, vou, vou postar o cacete que vou postar, vou postar ele aqui, ó, comendo uma porcaria. Invejoso, basta os que tem, que não posso me livrar, entendeu? Tem que conviver, mas ainda na internet, pô, cada vez mais, imagina, eu, hein? Deixa os caras quietinho, a gente não assiste o vídeo desse, aí você mata. Pensa que nem tem, melhor. A inveja aqui, a inveja aqui, a inveja aqui, quando chega aqui, meu, pelo amor de Deus, aí faz mal até pra vocês, e eu quero o muito bem de vocês, tá bom? Tô bem, cara, eu quero que esse de lixe, mas é que eu não quero misturar coisas muito legais com o YouTube que não combina, e sou muito bosta, certo? Tem exceções, mas fazer o quê? Tem exceções, mas pagam junto, porque a maioria é filha da mãe. Numa guerra morre inocente, é a mesma coisa, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o dislike, tá? E um beijo pra todo mundo, tchau!